Olá, todo mundo! A receitinha de hoje é cachorro-quente. Primeiramente, em uma panela, eu vou levar a salsicha para ferver por mais ou menos uns 10 minutos. Em uma panela eu vou colocar o óleo, e se você quiser você pode ficar cebola, deixa dourar um pouquinho. Vou colocar o molho já pronto e as salsichas. Vou deixar no fogo aí por mais ou menos uns 10 minutinhos. Se você quiser um molho menos consistente, basta acrescentar 25 ml de água. Eu comprei saquinho próprio para cachorro-quente, mas se você não tiver, você pode montar ele num prato mesmo. Eu vou abrir o pão ao meio e vou colocar o pão dentro do saquinho. Vou passar maionese no pão, a quantidade fica a seu critério. Dentro do pão eu vou colocar uma fatia de mussarela aberta. Vou jogar o molho ainda quente nessa fatia de mussarela. Depois eu vou colocar a salsicha. Depois é só colocar milho, ervilha, batata palha, o que você gostar aí no seu cachorro-quente, ketchup, mostarda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixem de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.